Lamento Amor Lamento Amor Mas tentar te esquecer eu tentei Lamento Amor Lamento Amor Lamento Amor Lamento Amor Lamento Amor Mas é o fim Não quero mais tentar Voltar mais uma vez Lamento Amor Lamento Amor Lamento Amor Mas é o fim Não quero mais chorar Amor já fez sofrer Esquecer tudo o que passou É difícil pra quem amou A saudade virá eu sei Mas tentar te esquecer eu tentei Em tentar te esquecer eu tentei Mas tentar te esquecer eu tentei Lamento Amor Lamento Amor Lamento Amor Tchau, tchau.